Vinícius do Rio de Janeiro, Vinícius do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro Vitor, Vitor, Jacinto e do Santos, Jardimais, comparecer a formação O Rio de Janeiro, Vinícius do Rio de Janeiro, Vinícius do Rio de Janeiro Atenção para a premiação da categoria adulto, feminino, roxo, super pesado Jéssica Moura de Irmã, casa Mariana Categoria adulto, feminino, azul, bem pesado Jorana Carolina Matos, Tolfatos Categoria Mastro I, Perno de Irmã, azul, fim Categoria Mastro I, Perno de Irmã e Ribeiro da Silva 1.1, parecer a formação Artes Coliques Estou tipo isso, eu acho Procupou Boa! 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 Boa!